Música Quem vê essa neguinha aqui Não sabe o tanto que essa neguinha aprontou Quando foi castrada Gente Ela arrancou os pontos Duas vezes Deu maior trabalho Ficou um mês Quase um mês Só internada ela ficou 13 dias Porque Ela A veterinária Falou assim não Agora eu cuido dela Mas ela vai ter que ficar aqui Porque Ela vai pra casa e arranca os pontos Aí ela ficou lá 13 dias Internada Não foi nega Neguinha Oi neguinha Ela tá aqui explorando aqui o ambiente Não é menina Não é menininha Tá gostando De passear aqui Eu não deixo eles entrar muito aqui Porque eles são muito danados Mas não pode Porque faz xixi E as meninas São danadas Elas sobem Elas amolam a unha Elas fazem tudo Que não deve E o bebê Reborna É uma coisa muito Delicada Né E o bebê E o bebê Eu não sei Doce 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 Doce